Consumo do automóvel é um assunto sujeito a chuvas e trovoadas, porque depende de dezenas de fatores. Então, quando alguém diz o consumo do meu carro está bem acima daquele anunciado pela fábrica, pode saber, já conferiu o peso do pé direito do motorista? Pode ser a altitude de onde ele circula com esse carro, quanto mais alto maior o consumo, tem a qualidade do combustível, a manutenção. As velas foram trocadas na quilometragem recomendada? E a pressão dos pneus? O carro é levado pelo menos quinzenalmente para conferir a calibragem? E finalmente, o peso carregado influi em cerca de 25% do consumo. Vou fazer aqui uma continha de padeiro só para se ter uma ideia da influência do peso. Cada passageiro a mais num carro médio reduz em meio quilômetro o que o carro roda com um litro de gasolina.